Alexandre XRE300 Hoje vamos falar novamente Sobre a luz de indicação de direção De mudança de direção Ficar piscando rápido Estamos aqui em Jaboatão dos Pararapes Pernambuco Brasil Muita gente comentou No vídeo lá Que O defeito era o relé O que provocava Olha pra aí que fumaceiro Isso tá queimando lenha Muita gente disse que era o relé Que provocava A luz de seta piscar rápido Aí eu precisei gravar este vídeo Pra alertar essas pessoas E também Pra complementar o vídeo Porque eu não falei tudo Sobre Sobre o Problema Então Alertar por quê? Porque muitas oficinas Pra estorquir dinheiro O que é que eles fazem? Eles inventam defeito Onde não existe A moto chega Com esse sintoma Às vezes Não é a lâmpada Aliás Às vezes É a lâmpada E ele diz que tem que trocar o relé Porque a lâmpada É baratinha E o relé é caro Em comparação com a lâmpada Aí o que é que ele faz? Ele faz o orçamento Aí não troca o relé Ele faz só o Miguel lá Que trocou o relé E não trocou Na verdade ele troca só a lâmpada E resolveu o problema Mas como você não ficou Observando ele fazer o serviço Na sua cabeça O defeito foi o relé E você leva isso pra vida Entendeu a história? Agora O defeito também pode ser o relé? Pode Se você ver que As quatro setas Piscam Com a mesma intensidade O mesmo brilho Mas tá piscando rápido demais Aí sim Aí pode ser o relé Mas se uma lâmpada Tá piscando Bem fraquinha Pode ser o mau contato No encaixe da lâmpada Pode estar oxidado Também pode acontecer O fio tá quebrado Como eu falei É raro Mas pode ser o relé também Aí teve comentários aí Que teve gente que usou o relé Paralelo Aí ficou com esse sintoma Aí quando usou o relé original Voltou ao normal Eu não tenho experiência com isso aí Mas é possível Agora Uma coisa que é fato Se você tirar as lâmpadas originais Que consomem Uma potência boa E elas são de filamento E você colocar por LED As lâmpadas de LED Consomem bem menos E o relé vai pensar Que a lâmpada tá com defeito E vai piscar rápido Mas não é defeito É porque você botou A lâmpada LED Então você pode observar Quem pega uma moto Que originalmente É lâmpada de filamento E troca por LED Isso nem é permitido Que é alteração Das características Do sistema elétrico E a moto Pode ser recolhida Por causa disso E você só retirar A moto Caso Coloque as peças originais Então se você coloca LED Você vai perceber Que a seta Vai ficar piscando Bem mais rápido Do que o original Benizinho Cinco minutos Aí você procura saber Nas lojas Se tem um relé Apropriado pra LED Possivelmente Vai ser um relé Paralelo Que não tem essa função De identificar Uma lâmpada queimada Pela corrente elétrica Pela corrente elétrica Ou pela ausência Da corrente elétrica Aí esse assunto Acabou ficando Ficando bem Rendeu bastante Acabou ficando polêmico Porque cada um Entendeu Ou teve uma situação Diferente Que aconteceu com ele Aí o que você deve fazer Se você vê que a indicação Tá muito rápida Separa a moto Liga a seta Pra esquerda Olha na frente E olha atrás Pra ver se tá tudo certo Aí liga pra direita E também olha Pra ver se tá tudo certo Possivelmente Você vai achar Uma lâmpada queimada É fácil trocar Se você não souber Só olhar no manual No manual da moto Que ele explica A seção de manutenção Até porque o mais fácil É você testar Ou trocar a lâmpada O relé é mais difícil Porque o relé Ele não fica fácil Você tem que desmontar O farol Tudo pra achar O relé de seta A titãzinha Fica aqui perto do motor A XRE Eu acho que é Se eu não me engano Fica Por trás do farol Entre o painel E o farol Quero mandar um salve Pro EVT 987 Ele corrigiu lá no vídeo Do monte dos Guararapes Eu cheguei lá na placa Do pau-brasil Tem o nome lá Que eu não entendi Eu nem me liguei Na verdade Era o nome científico Da planta Era Tá escrito em latim Quem não assistiu Veja lá O lugar é bonito Foi lá onde aconteceu A batalha dos Guararapes Em 1600 Se não me engano Quarenta e oito E quarenta e nove Tiveram duas batalhas Lá Na tentativa De expulsão Dos holandeses Aí tem muita informação Na internet Sobre isso Alguns sites dizem uma coisa Outros dizem outra Aí o que eu entendi É Tiveram as batalhas Mas no final Os portugueses tiveram que pagar Para os holandeses saírem Foram Foram Tive um site lá Dizendo que eles pagaram Algumas toneladas de ouro Será que foi caro? Para quem não assistiu Vai lá Monte dos Guararapes Valeu Fui Tiveram Tiveram